Muito bom dia a todos, muito obrigada pela vossa presença. Quero desde já agradecer a nome da turma do 2º ano do curso técnico superior profissional de Som e Imagem, o interesse e a disponibilidade de quatro destes nossos quatro convidados, Miguel, Catarina, Sá e João, muito obrigada pela vossa participação. Este é um projeto inserido na unidade curricular de produção de espetáculos multimédia, deste teste de Som e Imagem, com orientação dos professores Miquel Lança e Nelson Nunes, e que tem como principal objetivo a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. O YouMeet é um evento que pretende, através de uma conversa informal com os nossos convidados, analisar os seus recursos, conhecer técnicas de produção de conteúdos e perceber de que modo é que estes criadores influenciam as suas audiências. Bem, acho que agora é que... Muito bom dia, eu sou a Ana Bavocas, do 1º ano do curso de Som e Imagem. Queria desde já agradecer à professora Ana Rita por este convite e aos alunos do 2º ano do curso de Som e Imagem. Uma salva de palmas para os nossos youtubers João Sousa, Kate Link, Sara Marques e Miguel Valente. É uma honra ter-vos aqui. Queria desde já perguntar o que vos levou a criar o canal no YouTube. Miguel. Olá, bom dia a todos, antes de mais. Já agora agradeceu o convite por estar aqui. O que vou criar o canal no YouTube. Isto me fazia de uma brincadeira, não é? Comecei a meter alguns vídeos só porque... Só por mesmo diversão. Comecei a meter alguns vídeos e só a partir de algum ano atrás é que comecei a levar o YouTube assim mais a sério, não é? Porque também ajuda a divulgar qualquer um dos nossos trabalhos aqui. E pronto, comecei também por me ver os outros a fazer e foi um bocado por aí. Comecei a ver canais ingleses e também portugueses. Lembro-me que a primeira pessoa que vi no YouTube foi a Mirros. E comecei a me inspirar nesses canais também por a começar do meu. Bom dia, quero agradecer pelo meu convite. O que me levou a criar neste canal foi a razão. Básicamente eu já tinha outro canal, só que eu já há algum tempo que queria criar um canal diferente do que eu já tinha. E não sei, eu já andava a pensar nisto talvez desde 2015. Só que faltava-me aquele empurrãozinho. E este ano decidi que, pronto, este ano, não é o ano passado, decidi que era o ano de finalmente fazer alguma coisa diferente do que eu já fazia. E fiz e estou a gostar do resultado e basicamente foi isso. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu acho que foi mesmo por aí de ver os outros vídeos de outras pessoas e acho que foi também para querer partilhar a minha opinião em relação a certas coisas. Se lhe criei o canal, mais na área da maquiagem e poder fazer as minhas cenas e mostrar os meus gostos e por aí, acho que foi por aí. Olá, mulher. Estou um bocado doente, mas está-se bem. Também quero agradecer, desde já com o convite. O motivo pelo qual me vou criar um canal, numa altura, foi porque eu queria ser ator e já assisti a muitos youtubers americanos e vi que aquilo lá é sempre a partir. E, então, pensei, bom, o YouTube pode ser uma boa plataforma também para demonstrares os meus donos. Enquanto ator, então, pronto, foi a partir daí e pensei, vou formar pequenininho toda, para toda a gente de ideia. Pronto, sim, foi assim. Bem, e como é que surgem as ideias para o novo vídeo, os temas? É assim, houve uma altura que tudo o que acontecia na minha vida era tipo, que está a caída aí para o vídeo, meu? E depois eu começava, tipo, a escrever as minhas notas no telemóvel, tipo, é só, é, claro, eu até posso, espera, isto é ridículo, chegaste a ser ridículo, escrevo coisas do gênero, eu escrevi aqui, vejo. Tipos de pessoas em cabeleireiros, porque fui cortar o cabelo uma semana passada e pensei, que isto estava olhando aí para o vídeo. E depois tenho, assim, tipo, cenas à toa, ah, estava a arrumar a casa no outro dia, e estava a arrumar as coisas da nossa melhor amiga, e encontrei, vejo, produtos, vejo, para o que servem, de maquilagem, assim, gêmeos experimentam produtos de gaja. Que é uma cena, e vou escrever as cenas no telemóvel, e assim, vou ter as ideias, tipo, lembro-me assim de uma cena e vou fazer, pronto, é isso. E tu? Eu acho que é muito temático, de, se calhar, alumínio e carnaval, vou mais para a parte de caracterização e body paint, e depois, se calhar, é, eu gosto de fazer reviews de produtos, se calhar um produto sai, ou quer experimentar, para dar a minha opinião, acho que vai dentro desse gênero de temas, e, acho que é frio. Eu, basicamente, vejo muitos vídeos no YouTube, mas, muitos vídeos mesmo, e, depois, algumas das ideias surgem através desses vídeos, através de, por exemplo, coisas que, que as youtubers fazem, no ramo da maquilhagem, moda e beleza, Mas, depois, também faço, por exemplo, aquilo que eu gostaria que elas tivessem feito e que não fizeram, ou, então, faço coisas que eu penso que eu própria gostaria de ver, porque, se eu gosto de ver este tipo de coisas, parte do princípio que mais alguém também irá gostar. E, basicamente, acaba por ser, um bocadinho, assim, que surgem as ideias que nós vídeos. Pronto, pronto, o meu canal é de covers, e, normalmente, vou-me baseando pelo que também vai saindo, e vai saindo alguém pelas rádios, artistas portugueses, ingleses, Depois, também conto com a ajuda das pessoas que me seguem, normalmente, costumo fazer aquelas chantagem, as vezes, they were amazing, a perguntar o que é que gostava mais de ver no canal. E, então, vou fazendo um pouco por aí, vou seguindo o que os meus ligares também gostavam de ver, e, também, gostos de slides, vou fazendo vários covers do Fernando Daniel, que eu comissava, Jason Bieler, e vou por aí, e é assim que vai ser as ideias. E vocês planeiam os vossos vídeos? Tem algum storyboard? Como é que é? É assim, para os meus vídeos, eu normalmente gravo, não é? E, depois, na parte musical, para gravar o vídeo, não é preciso muito basta cantar a música, mas também tenho um tipo de vídeos, assim, como os deles. Aí, sim, eu tento descrever o que é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer, da forma como eu vou dizer, e, não é assim muito pensado, mas, normalmente, pensa sempre no vídeo, como é que você vai dizer nos vídeos. Pronto, eu nunca faço storyboard, nem guiões, nem nada, nada. Basicamente, eu tenho a ideia, e penso, pronto, vou gravar isto, e o máximo que faço é apontar 3, 4, 5 tópicos sobre coisas que, eventualmente, eu querei falar, não é? Só mesmo para não esquecer, mesmo assim, às vezes esqueço e depois tenho que voltar a gravar de novo, mas, é tudo um bocado assim, sem ser isso, o mais que eu penso também é quando estou a gravar os planos, tento imaginar mais ou menos o que é que eu quero fazer, para ter também uma noção de como é que vou gravar, mas, sem ser isso, não. Eu também não faço storyboard, não preparo nada do vídeo, acho que, se calhar, no máximo, penso os planos que posso fazer, ou que gostava de fazer, e pronto, não preparo mais nada. Eu, alguns preparo, quando são mais relacionados com sketches, mas, na maioria, não, por exemplo, este do supermercado foi do género, eu queria fazer trocadilhos com marcas e novos produtos, então, fui mesmo assim do género, deixa lá ver o que acaba, o que acaba o supermercado, e foi mais ou menos assim, é mais ou menos assim. E tens algum horário quando saem estes vídeos, ou saem regularmente, ou mês por semana, como é que é? É sempre aquele problema, é? Eu tinha um canal antes, fazia em simultâneo com isto, que era o Usdú, que era um canal com vários youtubers, e lá eu publicava todas as segundas-feiras, mesmo, mas no meu canal, porque o meu canal principal acabou por ficar um bocadinho para trás, mas agora voltei, há pouco tempo, e estou a fazer dois vídeos por semana, saio à quarta e ao domingo. Eu, infelizmente, ainda não tenho esta da lado de fazer vídeos com muita regularidade, mas quero mudar isso, estou a tentar mudar, quero pelo menos lançar um vídeo por semana, o que acho que atrai bastante mais pessoas, e as pessoas esperam aquela hora e aquele dia que o vídeo saia, e estou a tentar fazê-lo. Não é fácil, porque editar, para quem edita sabe que não é fácil, e gravar e fazer tudo sozinha, é doce, mas sempre quero fazer isso com mais regularidade. Eu tentei ter um horário, que era à quarta e ao sábado, não resultou, não resultou, mas geralmente cometo dois vídeos por semana, é muito rara a vez em que cometo só um, mas quando não consigo meter os dois, medo sempre um, porque quero ter pelo menos esse tipo de regularidade, mas assim, em dias definitivos, já percebi que não funciona muito bem. No meu canal, eu costumo fazer um vídeo por semana, está lá sempre, de vez em quando saem dois, um é sempre de música, e outro é outro sempre qualquer, que me apeteça gravar ou sim. Mas a música está lá sempre aos fins de semana, e acho que isso também é importante, mantermos uma frequência dos vídeos para os seguidores saberem que naqueles dias, ou mesmo durante um período de tempo, de uma semana, dois em dois dias, três em três dias, que vão poder contar com um vídeo nosso. Mesmo que não o faça, é aquele que já estava a pensar fazer, e por isso é bom. E com a evolução do canal, as vossas técnicas de produção ainda são as mesmas, o equipamento ainda é o mesmo, houve alguma evolução? Eu quando comecei, tinha apenas uma câmera, como todos os pessoal que faz cobras para o YouTube, normalmente acho que começa sempre assim, com uma câmera, ou seja, o telenovel do computador, depois a medida que o tempo vai passando, vamos investindo em equipamentos, neste momento tenho, nos vídeos dá para ver os equipamentos que tenho, e depois o técnico de produção também fui pesquisando como é que poderiam melhorar os planos, como é que podia passar de um plano para o outro, fazer as motions, etc. E pronto, isto é como um bocado que todos os canais vão melhorando com o seu tempo. É assim, pronto, este canal é relativamente recente, ele tem cerca de cinco meses, mas o meu outro canal eu já o tenho há nove anos, e como é óbvio, as minhas técnicas de produção, etc, etc, evoluíram bastante, não é? Pronto, eu neste momento uso uma Canon 700D para gravar, e no Adobe Premiere e no Final Cut, depende do que é que quero fazer. E, recentemente, tomei a iniciativa de adquirir duas softboxes, porque gravar com luz natural no inverno é praticamente impossível, principalmente em vídeos de maquilhagem, que convém, acho que a Catarina sabe, quando gravas um luz natural nunca fica como fica com luzes artificiais, e é só isto. Eu tenho um grande desafio a conseguir arranjar um módulo decente para os vídeos, e já voltei contra isso muitas vezes, investi em material, agora tenho sombrinhas, que sei que não é o mais adequado, e gravo com a Canon 70D, edito os vídeos em Sony Vegas, ali o João ensinou-me o básico de Sony Vegas, e consegui mais ou menos desenho a escala, e pronto, é isto. Vou tentar melhorar à medida, mas não é fácil um luz, especialmente a grande luta, para ter uma luz de sempre. Eu gravo com o Canon 70D, que foi a minha primeira câmera e única até hoje, e adquiri também softboxes, vão chegar na próxima semana, porque é muito difícil, pelo menos para mim, conciliar trabalho, porque eu trabalho, estudo na faculdade e ainda gravo dois vídeos por semana, e só consigo gravar sempre bem à meia-noite, uma da manhã, e não há luz, então pedi um LED emprestado, agora tenho que devolver porque não é meu, então, já. E já tiveram alguns ganhos que nasceres no YouTube? Pois, um dos motivos pelos quais não tenho muito equipamento, é porque não há dinheiro, mas, sim, eu acho que no YouTube, e acho que é do conhecimento geral, eu adoro quando chegam a um pé de nós e dizem tipo, ah, vocês ganham muito dinheiro. As visualizações do YouTube em Portugal dão o suficiente para vocês comprarem uma garrafa de água destas, só para vocês ter noção. O que dá mesmo dinheiro no YouTube são o trabalho que vocês desenvolvem com as marcas. No ano passado, eu trabalhei com a NOS, nós lançámos uma campanha com vários YouTubers que iria ser uma box nova que eles iriam lançar, a NOS iriam lançar uma box do YouTube que iria permitir a todas as pessoas em casa poderem comentar, entrar no canal, fazer uploads, fazer tudo através da box e não terem que utilizar o computador. Só que o YouTube oficial não o aprovou, mas a campanha já estava feita. Então, entretanto, eles depois alteraram para não tarifar o poeta hiper-megafins que tinha poeta em gigas de net. E trabalhei também com várias aplicações tipo apps de telemóvel. Mas é possível viver no YouTube em Portugal, só que o problema é que tu tens de ter um alcance muito, muito, muito grande, porque para eles o que importa mesmo são as estatísticas. E quando tu fazes uma campanha para eles, eles vão querer ver sempre quanto é que tu alcançaste com aquele post. E se tu não alcançaste o suficiente que eles pretendem, eles não vão querer trabalhar mais contigo. Apesar de eles fazerem um trabalho de investigação para escolher as pessoas que querem, se eles virem, tipo, pai, eles não atingiram quase ninguém. Então, nós não vamos querer trabalhar mais com eles, vamos querer investir em pessoas que... E depois, esse também é outro problema que acaba por acontecer, que é, se és um YouTuber que aceita tudo, também ninguém te vai falar a sério porque as pessoas vão saber que estás a fazer aquilo por dinheiro. Portanto, acho que devemos também ser um bocado seletivos em relação às marcas com quem queremos trabalhar. Não, não, não... zero. De gay no YouTube, nada. Mas também não me sinto assim como YouTuber ainda. Porque tenho muito poucos subscritores e como não faço vídeos regularmente, acho que era mal. E acho que o máximo o que deveria acontecer eram as marcas, necessárias-se por mim e se calhar enviarem produtos para eu testar ou assim. Mas, fora isso, duvido muito que a coisa dê. Mas, uma pessoa tenta. Pronto. O meu canal, como ele é relativamente recente, eu ainda nem sequer tenho o AdSense ativo. Porque nós só podemos ativar o AdSense a partir das 10 mil visualizações, que eu ainda não tenho neste canal. Falta pouco, mas ainda não tenho. Portanto, não. Acho que é um pouco como o João estava a dizer. Não é o que se ganha totalmente do YouTube, mas sim de trabalhar com as marcas. No meu caso, ainda nunca tive a oportunidade de trabalhar com nenhuma marca. Mas o YouTube dá uma visibilidade para arranjar espetáculos. E é a partir daí que eu vou investindo com o dinheiro que ganho de espetáculos para investir em equipamentos. Neste momento, é como ele estava a dizer no YouTube, para se ganhar, precisa-se bastantes visualizações aqui em Portugal. E o que se ganha dá para ir almoçar fora do Mac. E já é o... A gente vai com a uma... A gente vai com o dinheiro que ganhou uma coisa que ganhou uma coisa que ganhou. A gente vai com que ganhou do mesmo tempo. E vai com as marcas.